A paz do Senhor Jesus Cristo aos queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite para todos, você católico, espírita, de todo o credo religioso, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91 e vamos orar para Jesus quebrar toda a maldição, toda a maldição vai ser quebrada no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, amém? Você que tem a Bíblia do seu lado, abra sua Bíblia no livro do Salmo, no capítulo 91, a paz do Senhor Marinha Jérica, a paz do Senhor Danilo Lima, os irmãos estão entrando aí na live, a nossa live é uma live de oração, aonde tem a pregação, após a pregação tem a oração, nós oramos por cura, por libertação e por prosperidade, amém, irmãos? Fique até o final da live e você vai contemplar o Senhor trabalhar na sua vida. Eu vou ler aqui o Salmo 91 e diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas perdas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo no terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenta, porque aos seus anjos dará ódio ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a copa, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele e na angústia dela eu retirarei e o glorificarei. Fartaloei com louguras de dias e mostrarei a minha salvação. Vamos fazer mais uma vez a leitura. Quantos irmãos estão entrando na live, amém? Hoje é uma sexta-feira, é uma noite que nós vamos orar pra Deus quebrar as maldições, quebrar as macumpas, as bruxarias, os feitiços, todo o trabalho que foi feito contra a tua vida, contra a tua família, o Senhor Jesus vai desfazer pela autoridade que ele nos deu do Espírito Santo. Ele disse pra Pedro, Pedro, tu és pétra. Sobre esta pétra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura mais uma vez. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do oripotente descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e confiarei, porque ele te livrará do laço do passarieto e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás beto do terror de noite nem da seta que foi dedica. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenta, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livraroei, poloei um retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com loucuras de dia e mostrarei a minha salvação. Paz do Senhor, irmã Maria Ivanilta, paz do Senhor, irmã Aline Santana, irmã Léo Silva, Maria Angélica, paz do Senhor, irmã Rosane, paz do Senhor, irmã Sibita, paz do Senhor, irmã Gil, da paz do Senhor. Vamos mais uma vez bem forte pra chacoalhar o inferno, que hoje é sexta-feira e os trabalhos do inimigo vão ser desfeitos pelo poder do Salmo 91, pelo poder da palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombrador e potente descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que foi dedica, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenta, porque aos seus anjos dará orde ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não topece com teu pé em petra. Pisarás o leão à cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei o retiro alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu me responderei. Estarei com ele e na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A paz do Senhor, irmão Marina, Ivanilta, irmã Bete, a paz do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nós fizemos a leitura do Salmo noventa e um. O Salmo noventa e um é um salmo conhecido de cor e salteado por muitos irmãos. Até as crianças, hoje, já conhece o Salmo noventa e um. Minha filha mesmo, eu falo para ela, aquele que habita, ela já continua a decifrar o Salmo noventa e um. Tem até um vídeo dela aí que foi postado, ela decifrando é o Salmo noventa e um. Então o Salmo noventa e um, ele é reconhecido. Ele é um salmo de proteção, ele é um salmo que quebra corrente, que quebra a maldição, que queima as macumpas, as bruxaria, os feitiços e as amarras e as correntes são quebradas pelo poder da palavra do Salmo noventa e um. De Irabat, Saipo, de Ibuquinaia. É, o senhor tem muitas promessas no Salmo noventa e um. Mas nós não vamos pregar hoje sobre as promessas. Nós lemos somente para que o ambiente, o ambiente, aqui aonde eu estou, aí onde vocês está, ele vai ser visitado pelos anjos, pelo poder da palavra profética e o ambiente, aleluia, aonde você está, já está sendo visitado pelo Salmo noventa e um, pelo poder da palavra. O próprio, porque ele está escrito que aos seus anjos dará ódio ao nosso respeito para que nós não propensamos em pé de alguma. E ele dá ódio aos anjos para pisar na serpente e nos escorpionhos, porque essa autoridade foi dada a mim e a você. Quando nós proferimos na unção do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, o inimigo tem que bater e retirada, orienta a Basteca, porque o ambiente, aleluia, ele vai ser, aleluia, mudado, vai ser quebrado tudo de mal que estava dentro desse ambiente. Quem sabe fizeram uma oferta, quem sabe fizeram um trabalho, quem sabe jogar uma mandica, uma maldição contra a tua vida, mas dessa noite a maldição vai ser quebrada. em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos orar, e o Senhor vai trabalhar. Amém, meus amados? Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, diante dos teus filhos. Meu Deus, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, não existe homem poderoso, homem grande, porque a Bíblia diz, meu Pai, que nós somos barro na mão do oleto, nós somos apenas um vaso de barro na mão daquele que pode todas as coisas, ter a buque de calaçura e quipinaca. Meu Pai, abençoa os teus pequeninos que estão aqui em oração cramando, pela libertação da sua família, pela libertação do seu lar, Espírito de Deus. Tu nos deu autoridade, Jesus, para pisar na serpente e nos escorpiões. O Senhor disse para os discípulos, em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos dos enfermos, os enfermos serão curados, e até os mortos serão ressuscitados. Espírito de Deus, vai jogando por terra a barreira, a muralha, o impedimento, joga por terra o embaraço, joga por terra o espírito da morte, joga por terra, meu Pai, sim, a perseguição espiritual. Em nome de Jesus de Nazaré, tua palavra diz que os teus ouvidos não estão gravados, para que não possam ouvir, nem a sua mão encolhida está, para que não possa salvar. Aleluia, esteja as suas mãos agora, meu Pai, sobre este lar, sobre esta casa, e o ambiente, meu Pai, venha ser mudado, venha ser tocado, venha assim, meu Pai, ser visitado, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serapins, de calabia, calassuri, que minata, orienta, arabastérico, que minata, setos, espírito santo. Meu Pai, hoje é uma sexta-feira, ô Pai da Gróia, e muitos, meu Pai, aleluia, saí, eu na sexta-feira, para fazer trabalhos, contra pessoas, contra vidas, mas a tua palavra diz, que o seu vento para desfazer com as obras do diabo, de calabalha, de buque, nada, e toda obra contávia vai cair por terra nessa noite. A tua palavra diz, que toda a ferramenta preparada, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. Orianda, arabastérico, paz do senhor de Mancheida, Orianda, arabuque de calassúdia, de canto do ramaná, de biaçáico, Eribuque de brexil, ebrexáico, de buque, nada, e a derabia cita. Espírito de Deus, meu Pai, as macupas, hoje, vão cair por terra. As bruxarinhas, os feitiços, as magias, o saravá, a oração contávia, Orianda, arabastéria, de buque, nada. Envio o arcântico, Miguel, meu Pai, na peleja. Envio o arcântico, Miguel, na peleja. Derabuque de biaçáico, do ramaná, do derabuque ná. Pai, sim, meu Pai, tudo que foi oferecido nas encruzilhadas, no cemitério, a mata-vite, nas cachoeiras, na beira-mar. Sim, meu Pai, o que foi colocado, meu Pai, dentro do terreiro. Orianda, arabastéria. Onde foi colocado o nome deste óbvio e desta mulher. Vai queimando agora, vai queimando agora. Vai desfazendo a glória, de cala suriquimináia. Deribia-cia do canto do ramaná. Vai queimando agora as correntes, meu Pai. Quebra todo o mal. Há poder no teu sangue. Há poder no teu nome. Há poder na tua palavra. Que nenhuma praca chegará à minha tenta. Nem na tenta do teu filho e da tua filha. Nenhuma praca, nenhuma peste, nenhum mal. De cala suriquimináia. É a tua palavra, diz que mil cairão ao nosso lado. E dez mil à nossa direita. E nós não vamos ser atingidos. Vai trabalhando mesmo, Senhor. Envie este anjo forte. Bradando na terra dos efeitos. Quebrando as correntes da inveja. As correntes da maldição. Debu que debaraçude a séria do remente a fascicadeira a vida. Obró é o nome do Senhor. Aleluia. A tua palavra diz, meu Pai, que o profeta Balaão foi contratado por Balaquia. Pelo rei de Moab para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o profeta não sabia. Aleluia que o Senhor ia falar na boca de Deus. Desta forma e desta maneira. Ele olhou para Balaquia e profetizou. Como poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou de cala suriquimináia. Dê a boca de Biaçado, do rabatio, do encanto, do rabanagem. Vai queimando a maldição que foi lançada contra o teu filho, contra a tua filha. Toda inveja, meu Pai, contra os teus pequeninos. Toda inveja, meu Pai, contra esse lar, contra essa casa, contra essa família, contra essa empresa. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. A corrente vai ser quebrada nessa sexta-feira. De cala suriquimináia, diribiacia, do canto, do rabanagem. O próprio adeus, aleluia. Desfaça mesmo, papai. De calabucináio, dirabiacia. A tua palavra diz que a maldição se transforma em bênção. E vai vir bênção na vida do teu filho, vai vir bênção na vida da tua filha, vai ser transformada em bênção esse homem. Esse homem, essa mulher, vai ser transformada numa bênção do Senhor, de Bá, de Buciná. Aleluia! Aleluia! Saulo perseguia os cristões. Aleluia! Ele era, aleluia, perseguidor. Ele maltratava e perseguia o povo de Deus. Mas Deus deu um encontro com Saulo e transformou ele no apóstolo Paulo. Alabuc de Bá, de Buciná. Deus mudou a vida de Saulo e transformou ele num apóstolo, num missionário. Emmanuel, aquele que uma outra hora era maldição que matava os cristãos. Aleluia! Foi alcançado pela graça. De Buciná. De Buciná. Vai alcançando as almas, meu pai. Aleluia! Quem sabe tem um Saulo aí, meu filho. Quem sabe tem um Saulo que é incrédulo. Quem sabe tem um Saulo aí que duvida. De Buciná. De Buciná. De Buciná. De Buciná. De Buciná. Mas Deus vai mudar o teu coração e vai fazer você num palco. Ele vai fazer de ti uma nova criaputa. Ele vai mudar o teu coração, ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne de calaçúria. De Buciná. 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 Uma outra hora da minha adolescência, eu não criei em Deus. Aleluia! Eu era revoltado. Aleluia! Era viciado. Mas o Senhor me alcançou pela sua graça e me libertou. Ele soltou as minhas correntes. Ele soltou as minhas algemas. Aleluia! E o Romanos capítulo 8 está escrito que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus que não anda a segunda carne, mas anda no Espírito. Nenhuma condenação há para aquele que aceitou a Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele se fez maldito na cruz do Calvário. Derramou seu sangue e carmesim para nos dar salvação e vida eterna. É ele que perdoa os teus pecados. É ele que saca a sua terra. É ele que transforma a maldição em bênção. De Calabuque de Biaçado. E ele vai entrar na tua vida, meu querido, minha querida. Ele vai transformar o teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teu vizinho, teu amigo. Ele vai entrar onde ele vai entrar. A paz do seu irmão Hélio, Danilo Lima, a paz do Senhor. Ô Tou Greater, irmã, Linzimar, a paz do senhor irmão Ejeani Rocha, a paz do senhor Os irmãos que estão em campo. e ele vai transformar Aleluca e a boca e nada a maldição vai ser quebrar essa maldição da bebida essa maldição da droga essa maldição do cigarro essa maldição que lançar o contra tua vida as portas parece que estão fechadas de rabu que devia saco parece que nada acontece não prospera mas a maldição vai ser quebrada de calaçura incriminada e Oriana Arabaia de via saco do rebaio espírito de Deus as maldição das doenças hoje vai ser quebrar os pacto que fizeram para destruir com a tua vida com a tua casa com a tua família para julgar a enfermidade vai cair por terra nessa noite de quebrar a boca de buquinar e ele é o libertador e ele é sim aquele que quebra a corrente aquele que tira da prisão de buquinar a vida diz que perto da meia-noite a igreja orava por perto que estava sendo guardado por quarto patente de soldado dentro da prisão mas a bíblia diz que pela oração da igreja o anjo resplandeceu na prisão com a sua luz com a sua glória e diz a bíblia que as correntes que aprisionava peito caíram por terra e diz a bíblia que Herodes já tinha matado de água espada e era um dia dia de festa dia de páscoa estávamos esperando passar a páscoa para matar a peito de abuque de Bia Ságio mas ainda não era hora de peito Deus tinha obra com peito e Deus tirou peito da prisão de boquinar eu não sei qual é a prisão que está aprisionando a tua eu não sei qual é a prisão que te aprisionou a meu querido minha querida eu não sei o que é que te perturba eu não sei o que é que tira o seu soco no rebuque de Bia Ságio do amanhã mas o anjo vai tocar ou vai quebrar a corrente das algêna vai tirar você essa prisão espiritual vai tirar você da maldição que lançar é pouco de de Bia Ságio aleluia Herodes achou que podia fazer o que bem queria ter o que de Bia Ságio é muitas vezes o óbvio ele acha que pode fazer que tudo vai acontecer conforme o querer ver mas a última resposta vem do Senhor de Baja de Bia Sica pode ser um homem ser grande pode ser importante pode ser ele mas a palavra vem do Senhor de Baja de buquinar e ele via se enquanto tem crente orando tem magia caindo por terra enquanto tem crente orando tem bruxaria sendo desfeita enquanto tem crente orando a inveja não não prospera não prospera e quanto tem crente orando o Senhor tá visitando libertando e curando e tanto a vitória de Baja de Baja de buquinar o Oriandara Bastere que me nada enquanto tem crente orando o Senhor tá dando graça força para você vencer a prova de cala suriquiminada e ele via book de Bia Ságio do Rebaia o Oriandara da Baja de Bia Ságio do Rebia Sica o glória o que ele abrir a buquinar o de Bia Ságio e ele via book de eduquinar a céu glória a Deus aleluia quebra o laço do passariê do meu pai nessa noite Pedro ele se levanta ele pega a tua capa e a sua sandávia e a bíblia diz que a porta da prisão se abriu e não saiu pela porta e a última porta se abriu automaticamente para ver o que você não esperar a vai acontecer o milagre de cala suriquiminada e book na Sé Deus vai entrar com a providência Deus vai entrar com a vitória Deus vai entrar com a culpa Deus vai entrar com a libertação Deus vai entrar com a porta aberta tem livramento para a sua família tem livramento para tua casa tem livramento para os teus filhos ele tá repreendendo o feitiço de cala suriquinha e baia de Bia Ságio do remanto terra aleluia papai e de Calabria canto do Rebo que nada orienta arabastéria ele fechou a sepultura de Pedro de Bia Ságio do remanto não é o tempo de Pedro descer a copa não vai fechar a copa nessa noite Deus vai fechar a sepultura nessa noite de cala suriquinha orienta arabastéria que mina de Bia Ságio de Bia Ságio de Bia Ságio e o ambiente aí da tua casa já está sendo sacudido já espera lá suriquiminada o anjo tá visitando a tua casa casa e tá que sacudido deve o final está dizendo levanta-te debi assim a de Bia Ságio receita as armadubra do céu o revestimento do céu é tempo de você sair da prisão e resplandecer com a glória do Senhor na tua vida de Calabria canto do rebaixo de Bia Ságio de Bia Ságio do remanto orienta arabastéria o seu feitiço tá sendo quebrado aqui o senhor me revela viu de cala suriquiminada orienta arabia Ságio de Bia Baio do canto do Ramanai o Espírito Santo Espírito Santo a paz do seu irmão Luzita Espírito de Deus vai trabalhando no papai abre as portas de livramento nessa noite exita aqueles que estão na prisão da bebida das trocas dos vícios prisões espirituais prisões materiais pessoas que estão na penitenciária tanto homem como mulher meu pai que estão dentro do presídio de Bia Sú e a Sé meu pai quem é tem nós para julgar sendo que o seu mesmo é o juiz meu pai de Bia Ságio do cantarapia orienta arabastéria o seu peito para os doentes o sorvete o meu pai de cala suriquiminada é para os enfermos o seu ver buscar e salvar aquele que estava perdido o senhor não veio para o são o seu veio para os doentes de de Bia de Bia de Bia Ságio do Ramaná a paz do senhor irmão Tóquia ou própria eu vou morar pela sua outra tia irmã Aline a irmã Aline tá dizendo aí que a tia dela saiu da da UTI glória a Deus que ela se recupere que Deus abençoe ele que Deus restaure a saúde dela daqui a pouco nós vamos orar pela sua tia aleluia que tá com a penamudia e Deus vai curar vai libertar ela desse mal é nós sabemos aí o que ela tem aqui essa palavra última palavra aqui não pode falar senão trava tudo é só o sangue de Jesus na terra viu irmãos ou o Espírito Santo vamos orar para Deus libertar aqui a menos Deus vai libertar você da enfermidade o rabu que de cala sura tem corrente sendo quebrada e de cala sura Espírito de Deus papai da glória vai visitando os teus filhos tuas filhas vai visitando aqueles que estão enfermos meu pai aqueles que estão meu pai sendo vítima de bruxaria de macumbaria a paz do seu irmão em rede de Borges irmão Luzita paz do seu a você que está entrando aí ô glória vai libertando papai liberta liberta meu pai de via buquinai a sede do candará vai desacorrentando meu pai as almas vai desacorrentando os teus filhos vai tirando meu pai aleluia da enfermidade toda enfermidade que opri toda enfermidade meu pai que está aí aprisionando este homem esta mulher vai desacorrentando agora tu és o médico dos médicos tu levaste todas as enfermidades na cruz do calvário e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti vai libertando o papai toca aí toca aí na cabeça toca aí meu pai na coluna toca aí dos ossos toca aí meu pai vai tocando vai tocando a paz do seu Valdoir vai tocando nos ossos vai tocando no sangue vai tocando nos nervos vai tocando meu pai do coração vai tocando no cinto pulmão no fígado vai tocando no cinto pulmão no fígado vai tocando agora meu pai de calaçura nas mãos dos pés nas rotas do joelho nos ossos doenças a qual o médico e a medicina desenganado meu pai pode não ter cura para o óbito mas o senhor é o médico dos médicos é o senhor que cura é o senhor que me liberta olivia book de calaçura e criminal visita meu pai a tia da irmã ali e meu pai que está aleluia com vírus que está com problema no pulmão com a pneumonia vai tocando nela toda insuficiência meu pai respiratório caia por terra é meu anjo da cura divina toca na dona irene cura ela delivramento a ela cobre ela com teu sangue meu pai visita os pulmões vai visitando libertando da pneumonia liberta as pessoas que estão com problema respiratório com bronquite com as com todo o mal que está meu pai é acorrentando estas vidas pessoas que estão oprimidas entubadas orienta na bactéria pelo vácuo da sombra da morte o seu repreende a morte e os teus anjos na terra meu pai socorrendo libertando e livrando e dando vitória o dele via book de via saio do e-book na e-brex e o e-brex saio de via vai liberta da depressão senhor liberta da depressão da opressão do mal liberta do HIV e beta do zumbido do vai libertando vai tocando visita o cargo sua família desacorrenta liberta fecha a boca do leão a boca do inimigo de vitória visita o Dorival que vai fazer a cirurgia pobre com teu sangue e os teus anjos se é necessário ele passar pela mão dos médicos que assim seja que assim seja por aí usar a mão dos médicos pede com meu pai de calaçura e minaia visita meu pai o André Luiz meu pai liberta das drogas dos vícios dos demônios vai desacorrentando a liberta na Solange Avelau Felipe de Oliveira liberta das troca liberta meu pai de piu buquinaio o auxílio da Conceição vai liberta e calabuque de calaçura vai embora zumbido põe a mão no ouvido aí expulsa o demônio expulsa a enfermidade expulsa a má culpa expulsa a bruxaria expulsa o mal vai embora em nome de Jesus vai embora em nome de Jesus vai embora em nome de Jesus vai embora em a enfermidade parte retirada pelo sangue de Jesus e abopinar e terá bacalaçura e que minaia visita ajuda a Maria meu pai cobra ela com teu sangue liberta ela quebra as algebras correntes vai libertando vai dando a saúde restaura ela da ponta dos pés até a cabeça de livramento a ela visita Elisa Vieira da Costa meu pai visita vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória dele o buquinaio você vai ter o canto do ramanário vai sim meu pai operando vai sim operando vai sim operando o meu pai debia por que naio de via saco é o glória visita meu pai visita 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 tira o nervosismo da cabeça da irmã Luzimar entra com providência, quebra a magia bruxaria o feitiço e dê vitória liberta meu pai a mãe da depressão, a mãe da Anite liberta a depressão da opressão da seta e dê vitória visita o Everson meu pai visita Valério, Ricardo quebra as obras contrárias da bruxaria, da quibanta, da magia do feitiço, de buque de biabaio, de canto do ramonário vai dando a vitória vai dando a vitória, vai dando a vitória vai sim meu pai vai visibando aí Senhor da glória olha aí meu pai, de biabaio que naia, cedo, canto do ramonário a Maria Alice meu pai, ô glória a Deus tá sem fome cobre ela, cobre ela com teu sangue sai daí, sai daí espírito da enfermidade é uma ódio, ouve a voz do Senhor de calabuque naio sai daí, demônio da enfermidade demônio do infarto sai daí, demônio de calabuque de viaçado em nome de Jesus de Nazaré eita meu pai sai daí em nome de Jesus de calabuque de viaçado visita a Tamir meu pai, seu filho Miguel visita a Enisa Vieira da Costa é a bebê meu pai cura ela, liberta ela cura as pernas da Maria Angélica vai libertando visita a Lamp meu pai o Romulo da Costa liberta as novas liberta a Tamir cobre a Tamir esconde o sangue liberta visita o Reino do José de Vitória ele de livramento fecha a boca do leão de calabuque de via baixo visita a Rosante meu pai de Vitória ela quebra a barreira buraco impedimento vai embora espírito do AVC espírito do infarto espírito ala suriã tarabaia vai repreendendo agora toda a dor dos ossos saia não resista saia da cabeça problema de pressão vai embora agora dor no estofo do saia saia gastrite saia úlcera saia no nome de Jesus meu pai de buquinaia cura da úlcera meu pai cura aí da úlcera de calaçura incriminada recanto do remanto terra calaçura terabaia de buquinaia sede iribia baia vai libertando aí meu pai liberta das tocas liberta 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 ó espírito de Deus ó espírito de Deus ó espírito de Deus de buquinaia buquinaia de buquinaia de canto do ramanaia ó espírito de Deus vai dando vitória vai repreender meu pai toda a seta do diabo vai jogando as obras da magia por terra vai desacorrentando meu pai de baia saia buquinaia o diabia cita cura a irmã antónia meu pai cura ela cura ela dê livramento a ela socorre ela visita o renanto meu pai cobre o renanto com teu sangue repreende a fúria a barreira a buraco o impedimento dê vitória ao renanto e livramento a ele visita a civita meu pai de via boca inávio vai dando vitória a ela meu pai visita o davi o lucas meu pai visita 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 vai curando libertando cobre com teu sangue meu pai visita o ricardo o irmão do édio a valéria a vanta a noelia toda a família as esposas os esposos guarda de barato as aves bateu sangue bateu sangue bateu a tua proteção dê a vitória meu pai visita o pedido da mancheita a sua família os seus filhos a empresa a finança dê a vitória pro Arthur guarda ele de barato as aves bateu sangue bateu a proteção toda a obra de macumba de bruxaria de feitiço contra a vida do Arthur toda aleluia perturbação que caia por terra de livramento cobre ele com teu sangue fala com ele fala com ele e fala no íntimo dele dê vitória a ele no nome de Jesus papai dê calabuquina ó Espírito Santo ó Espírito Santo olha aí papai ó pai do seu irmão Ivodete vai dando vitória ó meu pai ó glória visita meu pai o Eduardo liberta-lhe do cigarro liberta-lhe do mal quebra as correntes as algemas transforma a vida dele olha aí seu de buque de biassai do ramaná orianda arabastere e quimináia orianda arabuque de calassure e quimináia de biassai do ramaná oriabia saio Maria Angélica Deus tá fazendo coisas novas na sua vida diz o senhor viu deribuque de biassia do candarápia de biassai há uma bruxa trabalhando contra a tua vida e Deus revela que tá quebrando a obra da bruxaria deribuque de biassai do remanto terra calassure e quimináia dê a vitória pra Maria Angélica orianda arabastere quebra meu pai toda a bruxaria pelo poder do santo e de Jesus de Nazaré de calassure incriminada ó espírito santo visita o esposo Manuel vai libertando olha aí meu pai de biabaya de buquinaia de candarápna no final da live eu vou falar sobre esse negócio do monte é pra você irmão Luzimar no final da live eu te falo deribuque de biabaya de biassi ó Deus da glória ó Deus da glória visita a bia meu pai visita a bia 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 de vitória a bia fecha a boca do leão de livramento vai dando graça vai operando de calabuque inaia sé ó glória Deus papai visita o esposo da cibita ó glória a Deus papai visita dê vitória a ele quebra as correntes as algepas as delivramento fecha a boca do leão vai curando visita aí a Cristiane Rocha a paz do senhor meu pai levanta ela honra ela dê a providência a ela dê a vitória a ela ó espírito de Deus aleluia visita Valnet Rodrigues meu pai dê vitória a ela liberta da macumba da opressão da seta da magia olha aí meu pai visita o Jorge o Marcos o Carlos a Natália visita meu pai todas as fitas que a irmã Ivonete tá pedindo quebra a obra de macumba de quibanda de bruxaria de feitiço de vitória visita também estira toda a perturbação toda a obra a contrária toda a seta toda a bruxaria tudo feitiço visita o Manuel Bartolomeu de vitória visita o Alonso Bartolomeu visita meu pai o Joaquim visita meu pai de buque de via sábio irmão Laís oh glória a Deus meu pai eu visito o Hédio aí dê vitória a ele visita meu pai os teus filhos no nome de Jesus vai tocando no câncer vai tocando no caroço vai curando o tubo vai curando a hernia vai curando o cisto vai curando da visão meu pai vai tirando a surdez vai tirando todo o problema de audição vai curando tu és o médico dos médicos toca aí toca aí toca aí nos caroços nos tumores no caroço maligno bendito na próstata vai curando meu pai de calaçura incriminada dê a libertação papai nessa noite em nome de Jesus cura aí hoje é meu aniversário viu irmãos hoje é meu aniversário é na verdade depois da meia noite hoje é 24 eu faço dia 25 do 6 olhe por mim que é meu aniversário eita meu pai da glória visita aí meu pai aqueles que estão meu pai acorrentado dos vícios do cigarro nos vícios das dotas no vício da prostituição no vício no vício da pornografia vai libertando meu pai de todos os males que oprim e que acorrenta em nome de Jesus Senhor debi a boca de calaçúria obrigado orienta a boca de via saia do remanto terra liberta essas pessoas meu pai que estão aprisionadas nos vícios nas perturbações meu pai de boca de calaçúria incriminada vai dando vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória dê a vitória dê a vitória pros teus filhos meu pai honra 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 os teus filhos obrigado meus irmãos sou glória deus ore por mim nas suas orações oh glória espírito de deus vai visitando aí meu pai aleluia os teus filhos que precisa de uma porta de emprego abençoa papai abençoa com os desempregados aqueles que estão necessitados carente meu pai precisa levar o pão pra sua casa pra sua família entra com a providência meu pai inope de jesus quebra barreira buraco impedimento abre as portas obrigado irmão sou glória debi abu quinaia debi assaio do remanto vai dando a vitória vai sim abençoando meu pai os teus filhos abençoa meu pai prospera cada um dos teus servos que estão clamando meu pai pela prosperidade em nome de jesus senhor o salmo noventa e um é poderoso a tua palavra prospera prospera meu pai prospera 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 meu deus obrigado meus irmãos orienta arabastere quimináia espírito de deus espírito de deus espírito santo vai sim meu pai abençoando vai sim meu pai abençoando grandemente prosperando os teus filhos entrando meu pai com providência financeira entrando com a providência nas contas de luz de água de telefone eita meu pai de biabaia sábio visita o jefferson aleluia renato sebastião vai libertando combina com teu sangue quebrando toda a maldição libertando da opressão libertando do inimigo fechando a boca do leão dê a vitória dê a vitória obrigado irmãos dê que a buque de candarábia ô glória a deus dê que a buque inávio faça assim um milagre seu faça um milagre aí que estas contas venham a ser paga que o nome do spc do serasa venha a desaparecer venha a sumir meu pai de biabaia do canto do remanto vai sim seu dando a vitória dando a vitória dando a vitória dando a vitória dê a vitória meu pai dê biassado visita o João Victor vai abençoando ele quebrando a barreira quebrando a muralha quebrando o impedimento ô espírito de Deus ô espírito de Deus visita as causas na justiça tem pessoas meu pai aleluia que tem a causa na mão do advogado do juiz mas tu és o advogado dos advogados tu és o juiz do juiz papai abençoa aí no nome de Jesus entra com providência nas gavetas nos papéis nos documentos bate o martelo com meu pai de causa ganha entra no nss meu pai de cala suri de minaya Deus tá suprindo necessidade aí na live viu de cala suri de minaya orienta arabastéria suprimezmo meu pai suprimezmo a necessidade dos teus filhos oribia bukinaia sebe o canto do ramana orienta arabia saia socorre os teus filhos obrigado valdoí obrigado meu irmão de biabuki de candará vai sim meu pai entra 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 na causa judicial na causa criminal na causa da herança na causa meu pai do nss na causa da aposentadoria do auxílio doença entra meu pai de cala suri no auxílio maternidade no auxílio brasil entra meu pai de bukinaia de arabiacita faça milagre aí meu pai de vitória de vitória de vitória abre a porta pra ele abre a porta pra ele eita meu pai entra com providência cobre lá com teu sangue fecha a boca do leão ô glória a paz do seu irmão aleluia e vandete de cala suri criminado oribi assai do ramanai meu pai visita o teu filho repreende-se demônio assassino que oprime que quebra maldição na vida dele espírito da perturbação espírito da depressão da opressão cobre ele com teu sangue liberta o emanuel e viu o arcanjo miguel socorre ele meu pai dele bukinaia suia sé do canto do ramaná socorre o emanuel papai socorre a irmã e vandete que pede pelo teu filho muitos que estão aqui chegaram aqui por intermédio da irmã e vandete aleluia eita meu pai socorre a tua filha socorre ela dê a vitória a ela de bukinaia dera bukinaia tempo que defaça o comum de canto do ramanáio repreenda o espírito da morte na vida meu pai do emanuel passa meu pai fecha a boca do leão fecha a sepultura dera bukinaia queima a bruxaria o feitiço a magia dê a vitória a ele de baksaio de bukinaia obrigado Ibageli Rocha obrigado viu ó a irmã e vandete ela me conheceu quando eu comecei a fazer as lives no instagram quando eu fiz a campanha eu não sei agora não me lembro se foi uma carta para Deus ou se foi a uma carta para Deus ou se foi o salmo 70 eu me lembro que eu orei por ela e Deus revelou as feridas que estava na perna dela eu orei por ela e aí Deus me tomou dizendo para ela que estava curando as feridas e ela foi curada para a glória de Deus né mas muitos dos que estão aqui uma parte ela começou a compartilhar a live e as pessoas foram conhecendo né glorifico a Deus pela vida dela que Deus abençoe sua vida irmão Vandete o seu filho sua família meu aniversário é hoje dia 25 então então daqui a pouco é meia noite amém meus amados minha esposa aqui está me dagando aqui hoje é dia 24 meu aniversário dia 25 daqui para meia noite falta só um pouquinho de hora que Deus socorre o seu filho irmão Vandete em nome de Jesus depois meu pai visita aí o auxílio meu pai do Claudinei joga por terra barreira buralho impedimento obrigado irmão Cristiane glória a Deus glória a Deus visita meu pai o Marcos vai fazer perícia dia 29 o vento não atrapalha o papai não eu não vou atrapalhar você eu só estou ajudando você está me ajudando ou você está me atrapalhando estou te ajudando pessoal meu dente está mole de novo seu dente está molinha esse aqui olha vai cair de novo porque está caindo não fica mexendo não vai cair como que vai cair você está fazendo assim com a língua vai cair a língua ajuda o dente a cair não ama não roca não deixa ele cair ele cair depois meu Deus meu Deus maravilhoso meu Deus poderoso meu Deus fiel dê a vitória no nome de Jesus vai prosperando meu pai as pessoas que estão pedindo a bênção a vitória a providência delivramento meu Deus em nome de Jesus visita meu pai o Marcos que vai fazer a sua perícia dia vinte e nove abre as portas pra ele dê a vitória dê a vitória dê calaçura incriminária vai sim meu pai ou glória vai lá com a mamãe vai vai com a mamãe vai com a mamãe que eu vou terminar a live meu Deus maravilhoso glorioso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dando a vitória meu pai repreende o mal a seta a bruxaria que banta a magia que impede os teus filhos de prosperar meu pai dê a vitória na causa judicial criminal entra com a providência meu pai entra meu pai nas empresas aleluia dos teus filhos das tuas filhas orienta a abasteta meu pai vai entrando nas dívidas vai prosperando vai abrindo as portas esse homem essa mulher que quer vender a casa vender o carro vender o terreiro vender a chacra vender o sítio vender a fazenda entra com providência dê a vitória meu pai essa pessoa que quer comprar também um carro uma casa uma fazenda um sítio uma chácara abençoe meu pai entra com recurso dê vitória pros teus filhos dê a benção pros teus filhos prospera os teus filhos em nome de Jesus amém Jesus amém irmão irmã Ivodete não vou esquecer não pode ficar em paz aí tranquila nós vamos estar orando por você pelo seu filho aí tá bom obrigado aí pelo amor e o carinho dos irmãos né os irmãos que tem tido esse carinho comigo aí também obrigado que Deus possa recompensar cada um e amanhã nós vamos estar aqui de volta na com outro tema de oração amém tá quietinha Isabel tô acabando vai com a mamãe amém irmãos amanhã eu vou estar aqui novamente não vou conseguir ir amanhã pro monte porque o bispo que ia comigo ele teve um outro compromisso de última hora e aí acabou desmarcando né irmãos então eu vou ver uma outra data pra poder ir no monte mas nós estamos orando quem tá no controle é Jesus né como eu disse o homem faz muitos prantos mas de Deus vem a resposta né o meu querer era de estar lá no monte mas não é não é o querer nem o trabalhar de Deus não é a hora ainda né então na hora que chegar a hora Deus vai preparar e eu vou estar lá orando pelos irmãos amém meus irmãos fiquem com Deus um beijo no coração dos irmãos amém a paz do Senhor Jesus coração é o que eu vou fazer olha Deus a paz do Senhor go